Vamos dar início aqui de aplicação de película controle solar nesse Honda Fit aqui Vai ser extraído algumas películas que ficaram e eu vou instalar o G5 no traseiro e o G20 no para-brisa Já já eu volto Processo agora de encolhimento da película traseira aqui Vocês reparem bem que você tem que estar movimentando sempre o soprador para que ele não derreta o filme de uma vez O encolhimento que você está para fazer na parte de cima, quando você tira o filme em pé O encolhimento do traseiro do Honda Fit E esse é o modelo hatch do Honda Fit Uma dica boa é você estar sempre usando uma luva ou um pano para escorregar bem nas bolhas Não utilize somente a mão porque a mão vai travar e vai te atrapalhar tirar as bolhas Então um pedaço de pano, uma luva é bem vinda para você poder estar fazendo esse processo de encolhimento aqui Tá bom? Aqui está quase pronto Agora só o acabamento e ir para a instalação, eu já volto aí Agora eu vou ensinar para vocês aqui como tirar a cola, tirar o filme traseiro Aquecendo ele com o soprador Esse é o filme velho, tem duas películas aqui Você vai esquentar a película E amolecer ela com calor e vai puxar Olha como que ela vai tirar Quase sempre sem cola Então é uma fórmula boa Não é a fórmula que resolve todos os vídeos, tá? É de carro para carro Nem todos é a mesma coisa Entendeu? Mas geralmente é assim que tira a cola Vamos continuar aqui tirando a cola aqui, ó Aquece E você puxa o material com o calor que está Ele vai se soltando E não vai deixando cola Só que é muito quente Tá vendo? São duas películas Duas películas Uma está saindo já Uma Aí ficou a outra aqui, ó A outra película Como eu falei para você É de vidro para vidro Nem sempre é a mesma coisa Entendeu? Você começa de um jeito e pode treinar de outro Mas é a melhor forma de tirar o filme muito ressecado Igual esse aqui, a do vidro Tá bom? Eu já volto Vamos lá para o processo De tirar a cola aqui, ó Geralmente eu uso pano Rastador Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá para o processo de aplicação Já tirei a cola Já tirei o plástico Já extrai toda a cola Agora vamos para a instalação Uma limpeza Que demorou mais ou menos uma meia hora Vamos para o processo de aplicação no Ronta Fit O traseiro Esse carro tem cola Com todos os vidros Fazer a limpeza do dedo aqui Vamos lá Fazer os cortes laterais aqui E eu já volto Vou mostrar o corte para vocês aqui, ó Como é feito o corte nessa lateral Você vai puxar para cá Vai tirar o excesso E vai cortar de novo Você vai Pronto Agora do outro lado Você vai puxar para cá Você vai tirar o excesso E fazer o corte Prontinho Agora você vai tirar o excesso de água Aqui Pronto Agora você vai vir com o Blumex Para tirar o resto da água Eu já volto aqui Agora vamos para o processo de aplicação De película No vidro dianteiro aqui Do Ronda Fit Fazer a limpeza Igual o filme G20 Aqui na frente Filme G20 Aqui no parabrisa Fazer a limpeza Aqui Logo g Mais Inscreve Certo E Tchau, povo! 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 Vou colocá-lo aqui no vidro. Tudo isso sozinho. Tchau, povo! Então, vamos tirar a água? Agora eu vou tirar o excesso com o Blumex, já vou tirar toda a água aqui Vou tirar toda a água aqui do vidro dianteiro Eu sempre uso para encerrar toda a água aqui o Blumex Você está sempre utilizando uma ferramenta boa para que não fique água depois de instalado, depois de uns dias E formem algumas águas, né? Agora chegando no tempo do frio é muito mais difícil Blumex 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto